Escola particular ou escola privada e por quê? Pública. Pública, graças a Deus. Particular e privada. Particular e pública. Pública e aqui, assim, as escolas públicas aqui são muito maravilhosas, funcionam perfeitamente bem como uma escola privada, e você, a diferença é que você não paga uma grana. No Brasil, pagava 5 mil reais por cada filho e ainda tinha que pagar uniforme, material escolar, lanche, excursão. Era infinito o dinheiro. Você já começava o mês com menos 15 pau, assim. Eu falo 15 porque tem um outro filho que é do Marcos, do casamento dele também. Então, assim, era muito complicado. Mora com vocês? Não, mora com a gente. Mora com a mãe dele. E aí, três crianças. A gente é responsável por três crianças. Então, assim, já aliviou bem porque aqui... Já teve economia só de mudar aqui e já começou a economizar. É tudo. O meu condomínio, onde eu moro, é mil dólares o ano. Lá no Brasil, meu condomínio era 3 mil reais o mês. E isso que era um dos condomínios mais baratos, porque ele era um condomínio que era uma rua. E cada um tinha a minha piscina privada, as minhas coisas. Eu não era um condomínio, porque hoje em dia acho que os condomínios lá, sei lá, são quatro pau. Eu não tenho muita noção de quanto que está agora no Brasil. Mas é muito caro viver no Brasil. Quem mora no Brasil é rico. Aqui eu acho que todo mundo consegue morar e ter uma qualidade de vida. Se você faz faxina, se você pinta a casa, se você não é desmerecido, você tem a... Sim. É o único país do mundo que eu conheço que... Que bom, que eu conheço, que eu tive a oportunidade de viver, só vivi em dois, né? Que você pode fazer o que você quiser, que você tenha as mesmas oportunidades que todo mundo. Que você tenha as mesmas oportunidades que todo mundo. Que você tenha as mesmas oportunidades que todo mundo. E aí